Então, é exemplo do que eu fiz com o molde da frente, né, no momento de traçar o bolso. Aqui também eu vou copiar só a parte superior da minha calça, né, do meu molde. Que assim eu preservo, né, o traçado e copio aqui só a parte que me interessa, que é o contorno e a pence. Nem mesmo a linha do fio eu copio, tá, gente? O que me interessa aqui é a pence. Vou traçar a linha do centro e vou traçar essas linhas aqui da lateral como provisórias. Então, por que que, né, eu uso apenas a pence? Esse modelo de bolso, ele é realizado, ele é costurado aqui de maneira perpendicular à posição da pence. Tanto o bolso de dois vivos quanto de um vivo, né, ele aparece exatamente no final dessa pence. Eu centralizo, a pence é a minha referência. Essa boca do bolso, em média, ela tem 13 centímetros de abertura. Tá? 6 centímetros e meio pra cada lado. Eu vou marcar aqui 3.25, né, porque eu tô trabalhando com a minha escala, o que corresponde a 13 centímetros em um bolso, né, de tamanho normal. Vejam só, 13 centímetros. Então, fiz aqui, determinei a abertura do bolso. O que eu faço agora é determinar o forro, né, a parte aqui interna. Então, eu vou crescer aqui 3 centímetros pra cada lado desse bolso. Já prevendo o acabamento de uma costura francesa, tá, de uma costura embutida. Aqui, depois dele finalizado, né, ele tá aqui com 1 centímetro e meio, né, o que eu cortei aqui, o que eu utilizei aqui nessa costura, em média, 1 centímetro. Ok? Então, eu vou por garantia, eu vou deixar ele aqui, né, com 3 centímetros pra cada lado, né, pra eu ter esse espaço mínimo aqui e o acabamento da costura ainda. Eu cresci 3 centímetros pra cada lado, depois da abertura do bolso, e agora eu esquadro com a profundidade que eu quiser aqui, né, eu que determino a profundidade desse bolso. Exatamente como foi com a frente da calça, né? Eu vou considerar aqui o que eu dei de profundidade nesse bolso. Olha só, foram 16 centímetros, tá, e aí eu vou lançar aqui também pra esse modelo. Então, aqui, profundidade que eu quiser, né, sou eu que determino, e aí eu subo aqui em linha reta de maneira provisória. Porque a partir dessa linha que eu subi, eu vou entrar 1 centímetro e meio de cada lado. Vai ser isso aqui, isso aqui, né, eu arremato aqui o canto do meu bolso. Já essa parte de baixo aqui, eu posso manter ele reto, quadrado, como tá aqui, ou então eu posso vir aqui e arredondar. A pence aqui eu simplesmente descarto, tá, gente? Eu vou manter ela aqui reto de novo, tá? Isso não vai interferir na hora da costura, eu simplesmente desprezo ela aqui. Essa abertura que formou, não vai atrapalhar em nada no momento da costura, tá? Eu ainda tenho muita folga aqui, que vai garantir que esse bolso, né, não se aproxime das costuras aqui, apesar da pence, né, de eu ter feito ele aqui com a pence aberta. Então, essa parte do forro é isso. E a parte da vista, né, esse pedacinho aqui que eu costuro à vista, e que eu também faço o espelho, né, ela tem um espelho aqui dentro, essa parte, pra que eu não perceba o forro no momento de levar a mão, ele é simplesmente um retângulo. Então, eu faço um retângulo aqui com a medida que eu tenho aqui, que eu lancei aqui, né, de um extremo ao outro, por pelo menos seis centímetros, tá? Pode até ser um pouco mais largo, mas se não, seis centímetros é o suficiente pra fazer tanto a vista superior, quanto a inferior, quanto o acabamento do espelho. E aí, então, é só recortar esses dois moldes. O bolso traseiro, ele é bem mais simples de realizar, né, de fazer a modelagem, mas não tão simples de costurar, né, então, toda essa, esse acabamento aqui, né, o segredo realmente está no momento da costura. Então, aqui agora é só recortar. A linha do fio desse molde é exatamente essa linha, tá? Por isso que a linha do fio da calça não me interessava, né? Não era necessário traçar antes, porque agora sim eu localizo aqui exatamente no meio do molde. Né, esse molde eu corto quatro vezes tecido, são quatro vezes no forro. Duas partes pra cada bolso. E, por fim, a vista. O fio dessa vista já é atravessado. Então, eu tenho aqui a minha frente com o bolso faca e o meu traseiro com o bolso, né, de um vivo ou dois, a critério de vocês. O que falta agora são os acabamentos aqui do pertingal, né, da parte do zíper e o acabamento do cos. Então, a parte da braguilha, como que eu faço a braguilha? Ele é um retângulo. E aí, eu considero aqui, né, essa distância aqui, antes do início da curva do gancho, mais dois centímetros, tá? Pra eu fazer o meu retângulo por seis, que é o meu molde da braguilha. E aqui, então, em um dos lados, eu quebro essa ponta aqui, eu deixo ele arredondado, tá? Então, esse é o meu molde da braguilha. Então, esse aqui é o acabamento da braguilha e do pertingal, que eu junto aqui no meu molde. Pra eu traçar o cos dessa calça, ele vai ser um cos reto. Então, eu vou considerar aqui a medida da cintura da frente, mais a cintura das costas, mais o acréscimo que eu vou ter aqui do trespasse do pertingal. Então, eu venho aqui, fecho a minha pence, né, eu posso dobrar ela aqui, desconsiderar o valor da pence e tomar a medida dessa cintura. Então, eu meço essa cintura com costura e tudo, tá? Não tem problema. Somo, já venho somando aqui, a medida da cintura das costas, mais 4 centímetros aqui do acréscimo do pertingal, tá? Então, é essa medida aqui que eu vou lançar pra fazer o meu cos reto. Então, assim, vai ter uma, né, eu tô medindo aqui com sobra, com folga, que no momento da costura eu aparo, né, não tem problema. Então, aqui, eu lancei a minha medida da cintura, né, a cintura reta, por 4 centímetros. Então, esse primeiro molde é o molde da largura exata, e é o molde que eu também vou utilizar pra cortar a entretela e também vou utilizar o mesmo molde pra eu cortar os passantes, né, esse acabamento aqui, ó, da minha calça, tá? Ele tem exatamente essa mesma largura aqui do cos, 4 centímetros. Então, eu aproveito o mesmo molde pra cortar esse acabamento. Então, esse aqui é o meu molde da entretela, né, a partir daí eu vou traçar meus outros dois moldes, que são o molde do tecido e o molde do forro. Depois que eu faço o molde da entretela, eu faço o molde do meu tecido com 7 centímetros de largura, tá? Que é o acréscimo, né, que eu coloco aí das costuras. E não é um acréscimo de uma costura simples, apenas um centímetro em cima e embaixo. É um acréscimo de um pouco mais de margem, tá? E aí também, lá no vídeo que eu mostro, né, que eu mostro a execução do cos, isso fica bem explicado, tá? O porquê dessa margem maior. Então, eu já tenho aqui o cos da entretela, o cos que eu vou cortar no tecido, e o fio reto aqui, ele é atravessado, então o fio do cos eu corto nesse sentido. E agora, o molde do forro. O molde do forro, ele é ainda maior. Eu corto ele com 10 centímetros de largura. Então, esse aqui é o molde da entretela, né, no tamanho, na largura exata do cos. Esse é o molde do tecido, com acréscimo de 3 centímetros de costura. E esse é o molde do forro, com 10 centímetros de largura. E esse molde do forro, ele é cortado no viés. Tá? Então, ele tem que ser cortado aqui no viés pleno. Então, eu posiciono aqui o meu esquadro e puxo esse ângulo. Então, aqui estão as três partes que compõem o cos dessa calça. Sendo que esse molde aqui, que eu corto a entretela, eu também aproveito e utilizo ele pra cortar os meus passantes. Então, com o mesmo molde aqui, eu corto uma parte e outra. Agora, reparem que eu uso só metade. Tá? E não é o cos inteiro aqui fazendo a volta da cintura. É metade, porque nesse modelo de calça que eu demonstro o processo de costura, ele é aberto atrás. Ele tem a costura que quando eu faço, é quando eu observo aqui, eu não tô com a calça pra mostrar, ele é partido. O cos não é inteiro aqui, ele tem essa costura, justamente por conta da enchanse, né? Então, aqui estão as pencezinhas, estão aqui os bolsos. Então, aqui eu tenho a minha costura pra eu conseguir deixar aquela quantidade de tecido interna, né? Pra que eu possa depois aumentar a medida da cinta pra eu vestir, né? Essa calça por mais tempo, né? Caso ela fique apertada, enfim, nessa medida aqui da cintura. Então, eu tenho recurso, eu tenho tecido sobrando do lado de dentro, tanto na calça, quanto no cos. Por isso, tem essa costura aqui, ele é partido. Então, eu corto cada uma dessas partes aqui, duas vezes. Duas vezes entre tela, duas vezes tecido, e duas vezes forro, ok? Então, com esse molde, né? Eu concluí aqui a nossa calça em meia escala, né? Então, tá aqui a parte da frente com seus bolsos, a parte das costas com o bolso traseiro e o pertingal. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui e um bom trabalho. Eu fico aí aguardando o retorno de vocês, o resultado das experiências que vocês vão desenvolver a partir desse traçado, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.